E aí pessoal, tudo beleza? Recentemente publicamos lá em meu site, meusmartphone.com, vocês provavelmente já conhecem, a informação de que, de forma oficial, os brasileiros donos de Moto G4 e o Moto G4 Plus estão recebendo oficialmente a atualização Android Nogout. Eu acho que isso se pronuncia. É a versão 7 do Android. E como eu não tenho um Moto G4 ou um Moto G4 Plus aqui atualmente para mostrar algumas novidades que vocês provavelmente estão querendo saber, na verdade muitas pessoas já sabem das novidades dessa versão do Android. E a principal funcionalidade que essa atualização traz é a possibilidade de utilizar dois aplicativos divididos em uma tela só. Você pode utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo. Enquanto você está visualizando um videozinho ali no YouTube, você pode estar escrevendo alguma mensagem no WhatsApp. Isso é muito interessante. Tem outras funcionalidades que eu vou mostrar através do meu aparelho Xperia X, que também foi atualizado há algumas semanas atrás para o Android Nogout. Teve algumas modificações, eu vou detalhar aqui para vocês tudo nos mínimos detalhes. Não vou tentar enganar vocês não, só vou mostrar as principais funcionalidades dessa atualização para não passar em branco aqui no canal essa informação da atualização Nogout. Então vamos lá. Ah, antes de mais nada, dá aquele like aí para fortalecer o canal e me ajudar. Bom pessoal, está aqui meu Xperia X. Eu vou mostrar aqui algumas novidades do Android Nogout 7.0 que está trazendo. Quem você atualizou aí seu Moto G4 Plus, Moto G4 ou até mesmo o G4 Play, né? Que ainda não recebe atualização, mas provavelmente vai receber nas próximas semanas ou meses. Meu Xperia X está atualizadíssimo aqui. Tem algumas coisas que não foi modificado num aparelho da Sony, né? O Xperia nesse caso aqui. Então vamos lá. A central de notificações, como vocês podem ver, teve aqui algumas modificações, especialmente na lista aqui das notificações de aplicativos. Está tudo aqui formado em cartões, está muito mais intuitivo, né? E quando você passa o dedo aqui pela primeira vez, os principais atalhos já ficam aqui destacados no topo. Se você passar a segunda vez, você já pode aqui ver todos os atalhos. E ainda você tem o botão de editar. Isso está disponível em qualquer aparelho, seja Android puro ou Android modificado, como é o caso da interface aqui do Xperia, da Sony no caso. Você tem a possibilidade de editar e organizar da forma que você quiser os atalhos. Aqui, por exemplo, você pode organizar da forma que quiser. Ainda tem mais aqui do lado. Não, não tem. Ah, tem aqui embaixo. E você pode aqui incluir atalhos ou remover atalhos. Tudo mais simplificado. Porque anteriormente você tinha que clicar nessa engrenagemzinha aqui para ativar um sintonizador System Y e tudo mais. Uma putaria só. E agora está muito mais simplificado. Isso já deveria vir há muito tempo, né? Outra coisa interessante é que agora você tem a possibilidade de responder as mensagens da central de notificação diretamente aqui da central de notificação. Não é preciso acessar o aplicativo só para responder uma mensagem, como é o caso de aplicativos como WhatsApp, Messenger. Neste momento eu não tenho nenhum aplicativo que emitir as notificações que seja necessário responder diretamente aqui das notificações. Mas, por exemplo, aqui eu recebi alguns e-mails. Eu posso clicar e segurar e vai aparecer algumas opções aqui que eu posso bloquear todas as notificações desse aplicativo, exibir apenas os ícones de notificações desse aplicativo. Tem a opção aqui de ir para mais configurações. e tudo mais simplificado aqui, mais intuitivo, vamos dizer assim. Agora vamos partir para a multitarefa, que também ficou muito mais intuitivo. Então, você pode aqui agora utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo. Enquanto você está utilizando aqui o YouTube, visualizando um videozinho aqui, você pode executar um outro aplicativo. Por exemplo, aqui eu executei o algo, mas isso aqui é só um exemplo. Você pode utilizar qualquer outro aplicativo. Tem alguns aplicativos ainda que não estão suportados para essa funcionalidade, mas aqui você pode executar um videozinho, não sei se vai carregar, porque o Wi-Fi aqui está péssimo, mas é só para vocês terem uma ideia. E aqui, enquanto isso, estou assistindo o vídeo, estou visualizando as fotos aqui. Muito interessante, bem bacaninha, né? E o vídeo rodando aqui, só que não está rodando porque não quer carregar. E aqui você pode ainda abrir um pouco mais a tela ou encurtar um pouco mais a tela, o que é muito interessante. Esse botãozinho aqui te permite mudar de aplicativo. Você pode executar um outro aplicativo neste momento. E clicando no botão central, você sai da multitarefa e da utilização de dois aplicativos ao mesmo tempo. Aqui você pode voltar, tudo mais simplificado. Ainda tem uma coisa interessante. Esse botão aqui da multitarefa te permite voltar para o aplicativo anterior ou transitar entre um e outro rapidamente se você clicar duas vezes em seguida. Olha só. Esta funcionalidade é muito útil porque torna a utilização do dispositivo mais produtiva, né? Aqui você pode transitar, álbum, música, álbum, música. Muito interessante. Vale lembrar que para quem tem um Android com Android de fato puro, como é o caso dos Nexus, antigamente não tinha um botão aqui para limpar todos os aplicativos na multitarefa. Agora isso foi implementado. A Motorola adota um Android puro para os seus smartphones, mas ela fez algumas modificações para incluir esse botãozinho aqui que é muito importante e deveria ter em todas as versões, todos os dispositivos que rodam Android. Então esse botão aqui está disponível para todos os aparelhos agora para você poder fechar todos os aplicativos rapidamente. Acessando aqui agora as configurações, vemos que a Sony não modificou aqui algumas funcionalidades, algumas questões que traz o Android 7.0, como por exemplo, você acessa o Wi-Fi, aí tinha um botãozinho aqui para você voltar rapidamente para a tela anterior das configurações. Isso aqui não foi implementado, não teve modificações aqui na tela de configurações. No entanto, acessando aqui as configurações de tela, temos agora duas funcionalidades implementadas nessa versão do Android. Você acessa configurações, tela, e você tem aqui agora o tamanho padrão da fonte. Você pode aumentar a fonte aqui para melhorar a questão da visualização dos textos. Você que provavelmente esqueceu o óculos em casa, aí essa funcionalidade vai ser bem útil para você aumentar o texto ali e melhorar a visualização dos textos num dispositivo, na interface em geral. Você ainda pode modificar também o tamanho de exibição que está definido aqui agora como padrão e você pode aumentar. E fazendo isso, você vai perceber que o texto foi aumentado aqui em alguns aplicativos, como é o caso aqui do Message. Ele até demora um pouquinho para carregar. E vocês verão que o texto foi aumentado aqui. Eu vou voltar para o padrão e vocês vão perceber que o texto foi diminuído. E isso acontece em qualquer aplicativo que você esteja utilizando. Está aí, como vocês podem perceber, o texto ficou menor. Então, vocês podem configurar isso lá em configurações, tela. Bom, pessoal, está aí. De forma geral, essas são as principais funcionalidades que traz o Android 7.0, o Android Nougat. As demais novidades e melhorias são inclusas internamente no sistema operacional e não são visíveis aos olhos. Então, eu vou deixar essa parte aí de fora, mas vocês podem obter todos os detalhes de todas as modificações do Android 7.0. Na descrição do vídeo, estou deixando um link lá do meu site onde eu detalhei todas as novidades que o Android 7.0 traz. Então, se você recebeu o Android 7.0 recentemente, deixe nos comentários aí para a gente saber a quantidade, a intensidade de pessoas que já está recebendo, que já está experimentando. Eu acredito que as pessoas que atualmente estão realmente experimentando a versão 7.0 do Android são as pessoas que possuem um aparelho da linha Xperia X, da linha Moto G4, da linha Z, né? O Z e o Z Play, a versão tradicional e o Z Play. Inicialmente, as empresas que realmente estão atualizando seus aparelhos aí para o Android 7.0 é a Sony e a Lenovo Orola, né? A gente não sabe se chama de Motorola ou de Lenovo. Enfim, então, deixe nos comentários para a gente saber. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima!